Fala galera, beleza? E aí? Jogos clássicos detonados com vocês com mais uma review de um filme acompanhado do meu colega, meu irmão, Mosco. E o filme é? Ghostbusters, a versão feminina, né? É, Ghostbusters 2016. Pois é, esse filme Ghostbusters, ele deu muito o que falar nos últimos meses porque ele foi um fracasso de marketing internacional. Todos os trailers que foram passados, todos os posters, tudo que tentaram fazer do filme fazia ele ter mais hate do que likes, né? No YouTube, eu acho que o vídeo dele chegou a ser um dos mais desgostados desse ano. O nome colocado com mais dislikes. É, o nome colocado com mais dislikes. Mas eu não acho que isso necessariamente se deva ao fato de o filme ser ruim porque não tem como você saber se o filme vai ser muito ruim só com o trailer, né? Isso daí é porque foi devido a uma péssima campanha de marketing mesmo que o filme inteiro. E essa campanha de marketing, falo fazendo aqui um rápido histórico, ela começa por um momento em que muitos fãs da série Ghostbusters, que é até um pouco estranho falar, que é uma série bem antiga, né? Que ela tenha fãs ainda. Muitos fãs da série Ghostbusters queria que fosse feita uma continuação, né? Ghostbusters 3, que já até há um tempo atrás rolava um roteiro por aí, fizeram um jogo com esse roteiro e tudo mais. Isso, nesse momento que eu chegava. Até que teve o Ghostbusters 3, só que ele foi videogame mesmo. E o próprio Daniel Croyd falou que quando o jogo foi lançado é que o filme seria aquilo que o jogo é. Tem até os dubladores originais fazendo. É muito interessante o jogo. Só que, com o passar dos anos, cada vez mais, as esperanças dos fãs de ver uma continuação Ghostbusters 3, né? Foi diminuindo, diminuindo, e culminou com a morte do personagem do ator que fazia o Hector, né? É Egon, né? É Egon? Egon, é. Faste a tempo com essa série. Então, culminou com a morte desse ator, e que tirava completamente qualquer esperança de ter uma continuação da série original, né? E, finalmente, foi anunciada uma pré-produção de mais um filme da série Ghostbusters. Alguns pessoas, no começo, podiam não ter certeza do que seria, até que foi, na mídia, publicada, que seria uma versão feminina, né? E que, porque, como uma das atrizes, a McCarthy, não é qual é a comediante dela? Com Melissa McCarthy, né? Com Melissa McCarthy, que é uma atriz comediante que está em ascensão. Aí, em Hollywood, ela foi anunciada que ela faria parte das quatro. E outras três foram sendo chamadas, né? Qual é o nome delas? Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones. Então, quando foi mostrado que a equipe seria, que o filme, na verdade, seria um remix para mulheres de Ghostbusters, muitas fãs ficaram chateadas, né? Porque eles queriam ver uma continuação. E eu acho que também, com certeza, né? Muitas pessoas também ficaram um pouco com o pé atrás por causa do atual cenário político internacional que a gente tem, altamente paralisado. Falar isso durante... É, esse também é um detalhe, mas um detalhe também, muito... É um ponto enfático que a gente pode analisar também, é que, tipo, mais um remake, né? Do histórico de remakes, você tem muito 50% acerto, 50% erro. Você vê que tem muitos remakes que são bons, mas não fazem sucesso, ou que fazem muito sucesso, mas não são tão bons, assim, né? E, às vezes, você fica com o pé atrás por ser remake também. E as pessoas... E, além disso, como você falou, né? As pessoas esperando que fosse a continuação. É, eu acho que... Não sei se as pessoas estão muito preocupadas, assim, com a questão de possibilidade de remakes. Mas, talvez, eu acho que as pessoas estão... Eu posso dizer assim de uma maneira bem sutil. Elas estão com os croto em cheio de... E estão vendo Hollywood fazendo remake de... É, nesse sentido. Em vez de criar uma história nova. E, ao mesmo tempo, também, tem muita gente que está chateada com essa questão do... da política, politicamente correta, do justiça social, que tem entrado bastante na cultura norte-americana, né? Não necessariamente só no cinema, como história em quadrinho. Aí a gente vê exemplos como a Janet que virou Thor, ou a... Eu acho que uma rainha do inferno lá, que fazia comentários políticos, não desnecessários, sobre outras... Sobre o mundo real, né? Bem, não estou em quadrinho. Mas, tá. Tudo aí faz parte do contexto no qual esse filme surgiu, e que causou muito... Muito hate pra esse filme, né? Muito hate mesmo, assim. O hate chegou ao ponto que... Os braços do Fortean atacando a Leslie Jones, né? Acabaram induzindo... Assim, ao meu ver, essa é a minha interpretação que aconteceu. Acabaram induzindo, duas semanas atrás, o Twitter a expulsar permanentemente o comentarista político-conservador chamado Milo Yiannopoulos. Ele estava... Ele estava discutindo contra ela. Ele é um provocador, né? Então, ele fala coisas pesadas. Mas, se você olhar a fundo as palavras dele, não teve nada de racista, nem se incitando ao ódio ali. Ele foi expulso, mas, pô... Alguns motivos que eu não entendo muito bem do Twitter, e porque uma sequência de trolls do Fortean atacaram a Leslie Jones, fazendo parecer que foram lendárias por ele. Mas não foram, não. Não existe evidência nenhuma disso. Então, realmente, teve muito hate, não dá pra dizer que é porque o filme é ruim, isso não. Teve muito hate contra o filme mesmo. Independente de não ter sido bom ou ruim, teve muito hate contra ele. Mas, deixando um pouquinho o contexto de lado, bora para os métodos do filme. O que é que tu achaste do filme, Moff? Sinceramente, o filme foi engraçado. É um filme que, na verdade, se eu não tivesse a obrigação, não teria ido a assistir no cinema. Vou poder falar no vídeo aqui. Mas, que, no fim, eu senti que não foi assim, tão engraçado mesmo. se você analisar com o filme anterior, ou o primeiro mesmo, do qual ele é o remake, você tem, eu acho assim, personagens muito mais, melhores trabalhados mesmo. Eu acho que aquela personagem da principal, uma dela, que a Kristen faz, ela ficou uma pessoa muito chata, e ia estar deslocada um pouquinho. uma kart, infelizmente, não é um dos melhores papéis dela. Ela é muito engraçada, nos filmes que eu já assisti com ela. É uma espiã que sabia de mim, esses detalhes, esses outros filmes assim. Com ela, eu já ri muito mais com ela. Nesse filme, eu ainda não consegui rir tanto com ela. E, o mais engraçado, o que eu achei, que foi a loirinha, que foi a personagem que, na verdade, eu mais ri mesmo, assim, foi a loirinha. Aquela mais malucona, que ficava inventando as coisas. A que faz papel de Eagle, feminino. A Jillian, ela, sinceramente, foi a personagem que, pra mim, fez as melhores piadas ontem o filme, que eu realmente consegui rir mais, assim. O filme em si mesmo, foi razoável. O que eu esperava, os meus favoritos que teve na internet, eu achei que ele fosse ser muito ruim, mas, foi razoável, eu consegui rir de algumas coisas. Mas, também, eu vi os lados ruins, assim, que talvez o meu irmão não concorde comigo aqui, mas, foi a personagem da... a quarta que aparece, que eu esqueci o nome dela, agora... A Leslie Jones. A Leslie Jones. A Patty. A Patty. Ela faz a Patty. eu achei, assim, se você quiser fazer um filme diferenciado, com mulheres agora na frente, fazendo o filme, e tal, você tem que fugir de algumas coisas, eu acho que eles não conseguiram fugir do estereótipo da mulher negra americana, nesse filme, eu não... até teve partes engraçadas e tal, não sei o que, mas eu achei que esse estereótipo não... eles não conseguiram sair desse estereótipo, pra mim, assim, foi uma parte que eu não me interessei tanto, assim, na personagem dela, por causa disso, né, com a parte que ela fica fazendo idotações religiosas, ou tudo do gênero, assim, só pela questão do estereótipo mesmo, que eu não consegui achar tão lá, entendeu? Mas a... 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 a Julie, realmente eu gostei bastante dela, a personagem dela, com as invenções muito erradas. A minha opinião do filme, a minha opinião do filme, assim, foi um pouquinho mais favorável do que a do meu irmão, eu acho que... ele foi engraçado, eu digo isso porque, materialmente, eu ria, eu tava vendo o filme, eu ria de alguns tempos, então, não tem problema falar, eu ri, mas, né, porque não tinha graça, porque não tinha graça. Não é um... um dos melhores comércios que eu já vi, mas eu ri. A personagem que eu mais gostei também foi a... a cientista inventosa lá, Jillian, né? A Jillian, é. É difícil tirar o nome dos personagens nesse filme, né? Mas... é... foi a personagem... a personagem mais... a personagem que eu mais gostei foi ela, né? A segunda personagem que eu mais gostei, no caso, foi a personagem da Ashley Jones, né? A personagem negra do filme, eu gostei dela. E eu vou dizer pra vocês por que eu gostei dela. um filme, alguns personagens ficam muito técnicos, ou meio artificiais, por exemplo, a Melissa McCarthy interpreta muito bem a personagem dela. Assim, interpretar no sentido de que ela fala bem as falas, e tem boa entonação enquanto fala, mas... A personagem dela é meio vazia pro filme, assim, é meio sem graça, sem salto, o filme inteiro. Uma grande comediante, né? Pelo menos é o que chama, eu nunca enri muito dos filmes dela. Uma grande comediante que teve um... potencial desperdiçado nesse filme aí. Já as outras duas atrizes, né? A Inventosa e a Leslie Jones, elas fizeram personagens que tinham personalidade, porque falavam coisas que gesticulavam durante o filme, entendeu? Que dava cor pro filme. Então, às vezes, alguma cena que só parecia ser uma recitação de palavras, quando alguma delas fazia alguma coisa, a cena ganhava vida. E essa questão de falar, ah, o estereótipo de negro norte-americano, eu não sei bem dizer o que é um estereótipo de negro, o que é que não é um estereótipo de negro, porque primeiro eu não vivo nos Estados Unidos, né? E pelo pouco que eu já ouvi falar, assim, é comum dentre os afrodescendentes norte-americanos que eles sejam pessoas que sejam mais gesticulativas, que falem mais alto, entendeu? Então, se você fizer uma personagem que tá de acordo com o comportamento médio de um afrodescendente norte-americano, eu não acho que é correto você acusá-la de ser um estereótipo, né? Outras pessoas chamaram ela de ser um estereótipo, só que talvez... E eu não sei se isso é mais ofensa ou crítica mesmo, mas esse é o meu entendimento. Se ela é uma personagem com verossimilhança, por mais que seja um personagem até pouco batido, não é necessariamente um estereótipo, ou mesmo um estereótipo ruim, não vai dizer. Então foram as minhas duas preferidas dos personagens. A primeira é a Lurinha, muito engraçada. Certo, concordo. E segundo, a gravidade de Jones, com a personagem dela lá. O detalhe engraçado é... Tem uma parte, assim, da Lurinha, que ela, de uma hora pra outra, com uma série de florecas no material, ela toma a guitarra de um dos guitarras, e taca no chão, e eu realmente, é uma cena que você não espera acontecer, mas quando acontece, eu ri muito nessa cena. Spoiler alert! Eu não tenho dinheiro pra pagar isso. É isso. Na hora, ela fala isso, tipo, eu ainda não tenho dinheiro pra pagar isso. tipo, é uma cena muito legal, muito engraçada. Elas capturam o primeiro fantasma, né? É, sim, sim. Muito lindo. E o único, né, que eles capturam o filme inteiro. É! Eu tenho esses detalhes. Eu tenho reparado, faz um tempo já, desde que eu vi os primeiros filmes de super-heróis, assim, que os primeiros super-heróis, quando é um filme de origem, sempre tem uma sequência. No começo, eles descobrem alguma coisa que vai ser a super-core deles, ou sofrem um acidente que vai lhes dar o super-poder. No caso delas, elas veem fantasmas e constroem equipamentos. Aí, em seguida, o super-herói combate o primeiro crime dele com efetividade, né? É que chama a atenção e tal, não sei o quê. Isso são alguns clichês, assim, de filme de super-heróis de Hollywood. Aí ele combate o primeiro vilão dele, assim, com o primeiro crime. Ele combate. No caso, elas capturaram o primeiro fantasma. Aí, em seguida, ele chama a atenção da mídia por causa disso e a mídia inventa um nome pra eles. A mesma coisa que aconteceu nesse filme, né? A mídia inventou o nome deles, assim. O que é... Bem, muito clichê. Muito clichê. Aí, depois disso, passa uma sequência de cenas rápidas em que os heróis combatem vários e vários criminosos, ou seja, logo eles combatem, né? Então, nesse filme, não teve essa cena. Então, o fã foi isso que faltou, assim, né? Pra ser um típico filme de super-herói de hoje em dia. do século XXI foi ter aquela recorte de cenas rápidas em que vai mostrando elas salvando várias e várias pessoas de fantasmas, algo assim. Mas, até aí, foi bem clichê. Voltando pra outra pra que a primeira das piadas, assim, em alguns momentos você vê algumas piadas que eu achei meio sem graça, principalmente foi por causa de uma técnica que você tem de fazer piadas que você conta alguma coisa engraçadinha aqui no começo e depois você volta com essa piada mais pra frente de alguma forma mais sagaz, eu percebi que eles não conseguiam fazer muito isso porque, de alguma forma, era previsível que eles iam fazer isso. Eu vou tentar falar dessa forma pra não dar um spoiler nesse sentido. Mas, eu acho que é que eu meto ao final. Mas, você vai ter alguns pontos momentos, dois, ou três, assim, que você tem isso. Prepara-se uma piada, aí você percebe que eles estão preparando de novo poder contar a mesma piada mas, como você percebe, não soa tão engraçado porque foi previsível. Mas, só um detalhe ruim assim, na questão das piadas que eu percebi na mesma. O que eu já comentei, uma coisa que eu não gostei muito das piadas do filme é porque as duas personagens principais lá, as duas cientistas lá, elas são interpretadas de forma muito artificial, mais recitações de palavras, foi um negócio meio assim. Mas, as outras duas, a Leslie Jones e a Lurinha, elas salvaram o filme. E o que falar do Thor no filme? Eu acho que ele foi um maior espaço no filme também, tipo, engraçado pra caramba. O cara é um ótimo ator, né? O ajudante delas, que é o Chris Hemsworth, é um muito bom ator, cara. As piadas que ele fazia são piadas muito bem feitas, assim, e... engraçado, né? Ele interpretava elas sensacionalmente bem. Eu não gosto de café. Ele... Na parte que ele... Nossa! A parte que ele gosta do café... O filme nojento, cara. O filme nojento. A parte que ele não quer ouvir, ele tapa os olhos. Ele é muito legal. A gente até teve, assim, a cortada do filme, que, na verdade, eles colocam pro fim do filme, né? Não sei se foi cortada, se tinha com gravação de cena, né? De... O proposital. Tem que ver o edição de dito pra falar esse cortado mesmo. Tem que ver o portado do filme colocado na parte dos créditos, né? É que encaixa direitinho. Quando ele vai puxando, assim, aí ele sai a raiz dele que puxam os nomes. Então, eu acho que aquela cena aqui conhece um gênero comum de história em quadrinhos japoneses chamado Gender Bender. É um gênero em que alguém troca de sexo, assim. O personagem tem um sexo X, aí lá pela história ele vai criar um sexo Y, né? E acontece o quê? É que... Esse filme é um gênero Bender lascado, assim. Todo mundo trocou de sexo. Só faltava o prefeito ser mulher. Porque a secretária virou homem, né? Os quatro Ghostbusters viraram quatro mulheres. O... Eu acho até que aquela vilã... A vilã não. Aquela primeira fantasma que eles veem no quadro. Ela lembra muito um fantasma do segundo filme, né? Que é aquele vilão lá que tem no quadro. Mas assim, só só lembranças. Na verdade, aquela cena inicial é a mesma do filme original. Só que a fantasma é homem. Fantasma é homem. Fantasma é homem? É. É? Eu faço tanto tempo que eu vi esses Ghostbusters 1 e 2 que algumas coisas me escapam a memória, né? Outra coisa que eu queria comentar é que no fim das contas não foi bem assim uma simples tradução do original pra... pra uma sexo feminina, né? Porque as quatro mulheres, pô, elas não são as versões femininas dos quatro cientistas do Ghostbusters. Por exemplo, eu não encontrei nenhum Peach lá entre as quatro. Realmente, o Peach você não encontra. Até bom, né? Porque tentar emular a personalidade do Peach numa mulher ia ficar um pouco... Que estranho. É, artificial até, né? Porque ele tinha aquela figura do canastrão, né? É, do canastrão masculino. Do masculino que mudava pra cima das mulheres todas lá assim, ah, o Gal, o Gal, o Gal, o Gal ficaram em caos. Gatos e cães andando juntos e maldados. Mas até que ela tentou dar em cima do Chris, né? Do Chris Hemsworth na hora da entrevista, né? Então, eu acho que é um ponto bom, assim, né? Porque se eles tentassem fazer uma simples mudança de sexo, uma conversão, vamos transformar todos os personagens que tinha ali pra homens, pra mulheres, né? São femininas daqueles personagens. Ia ficar mais artificial do que já pode ter ficado. Ia ficar bem mais artificial. Verdade. E eu acho que essa coisa que eles fizeram, assim, né? Personalidades femininas, assim, personagens femininas, ficou até legal. Ficou... Deixou o filme com originalidade, apesar de ser um remake de uma história extremamente conhecida, né? O que, teoricamente, não serve como algo original. Mas deixou o filme com certa originalidade. Eu gostei desse filme, então, por isso que eu tô defendendo ele aqui. É, eu não gostei tanto, assim, mas... Algumas coisas que eles fizeram bem, eu gosto de olhar pelo lado do que foi feito bem, né? Como assim, quando vocês, né? Luz a minha revê do seu... Superman vs. Batman. Batman vs. Batman, né? Eu gosto de olhar pelo filme pelo que ele tem de bom. Né? Esse detalhe. E... O que que tu acha da participação dos atores antigos nesse filme? Você conseguiu ver todos eles lá? Vim, 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 né? Só não que morreu, porque ele morreu, né? Não tava dirigindo o táxi. O Pete fez o... 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 Contra essas maluquichas na televisão, né? Que foi... Eu acho até um pouco... Aquela famosa coisa absurda de filme, né? Elas matam... Não, é o spoiler alert. Spoiler alert. Se você não gostar, os próximos... É 30 segundos os tampizam seus ouvidos. Elas matam ele, né? Só que fica entendido que foi tipo um acidente, sei lá, e pronto. Mata direto. Sendo que isso na vida real seriam presos, pô. Mas isso é típico de filme de Hollywood. É tipo aquele cara que pra salvar a mocinha mata todo mundo. Aí no final ele não vai preso porque ele matou pessoas más, entendeu? Não, pô. Na vida real ele seria preso. Quem é super homem que instrumenta da cidade é considerado herói, né? É, tipo esse tipo de coisa, sim. Mas eu achei muito... É meio absurdo nessa hora quando ele morreu. Isso é um clichê de filme, pô. Isso é um clichê. Ele já foi considerado acidente, não foram nem pra delegacia ou nada. Inclusive tem muito clichê desse filme, né? Mas a gente não pode falar que é uma coisa só desse filme. Filmes de comédias hollywoodianos, assim, em média, que tentam fazer pra máximo de público possível, eles são loteados de clichês, assim. E são clichês que envolvem sempre citando os mesmos... os mesmos filmes de sempre. Eu até fiz aqui, ó. Poderia... Uma lista de alguns clichês que eu vi no filme, né? Por exemplo, o filme começa deles falando da casa de um senhor que é a personificação do homem mau do século XIX. Todo filme desses, assim, você vai ver. Até uma coisa politicamente correta é falar do homem mau do século XIX. Aí, nessa frente, quando está fazendo a primeira pintura da cientista, ela fala sobre nós vamos conseguir juntar relatividade com mecânica quântica. Isso é o maior clichê de ficção científica. Botar um cara falando Ah, vamos juntar relatividade com mecânica quântica. Soa bonito, cara, mas isso não significa nada. O Interestelar fez isso, né? Não, o Interestelar foi até pior, né? Ele tenta fazer e significa alguma coisa. Eu lembro que... Um dia a gente fala sobre o Interestelar. Outro clichê. O chefe dela é um cara mau, assim, rigoroso, né? Mas o lado bom é que ele é um Lannister. Um outro clichê. Ela tem um... O nome do livro, né? O Fantasma do Nosso Passado. É a história de... Relembro o fato de que ela tá brigada com um amigo, entendeu? Assim, aquela história de Ah, nós éramos amigos mas nós brigamos. Outro clichê. Aí... Isso. Tem uma piada horrível que... É uma piada de peido vaginal, cara. Eu nem lembro direito em que momento do filme isso acontece, mas... Elas falam, ah... Falam barulho assim e foi pela frente. Ai, meu Deus do céu. Ah, no começo do filme. Aham. Tem muito clichê, assim. Tipo, tem uma hora que mostra comentários irritados na internet. Um clichê moderno. Tem uma hora que a música do Ghostbusters toca de maneira extremamente específica no filme, assim. Tem piadas forçadas com cotope o tempo todo. Tem um homem estupidamente estúpido que é uma coisa muito clichê em filme feminino é colocar um homem muito estúpido, assim. Além da conta de estúpido. Um exemplo disso é o Homer Simpson. Piada com pênis quando elas atiram no pênis do filme. Chutes no pênis... golpes no pênis... golpes no pênis... Tipo, é homem. O ponto fraco é o pinto. Outro clichê... A personagem principal tem um trauma de infância e sofreu bullying. Bullying. Eu sou boa porque eu sofri bullying. Outro clichê. Típico de um filme, assim. Outro clichê... é a imprensa que cria o nome delas, né? Como eu estava comentando lá. Tipo, tipo de filme de super-herói moderno é a imprensa que cria o nome dos super-heróis em vez de eles sentarem e teriam um brainstorm que é o que obviamente teria acontecido no mundo real. Um outro clichê é que o... quando elas vão fazer a primeira missão delas elas fazem de maneira extremamente constrangedora, assim. Típico de filme, né? Como o Homem-Aranha usando uma roupa feia no primeiro filme, né? É, algo assim. Outro clichê. Aparecem demônios no metal lá, ou seja, é metal, é mal, né? Não estou falando que esses clichês são ruins. Estou falando que são clichês. Outro clichê é a piada que a neguinha faz quando ela cai, né? E ela fala não sei se isso aqui é uma coisa de mulher ou uma coisa de raça, mas eu estou chateada. Piada com raça só que feita pelo personagem negro, né? Que a única que tem é liberdade pra fazer tipo de piada em filme. Porque é negro. Ah, cara. Tem muito clichê aqui. Foi esse mesmo quando eu falei que na verdade eu não conseguia rir das piadas da neguinha. não seria de parada. Outro clichê é quando elas comentam sobre ah, ela saiu é como se ela tivesse vivido pegado comer, rezar e amar e seguido pra frente. Uma piada feminina com each brain love. Clichê que só. O taxi driver é fodão, né? Não está nem aí para os fantasmas. Outro clichê inclusive é uma passação especial. Say hello to my little flames, né? Piada com Scar fez. Clichê típico quando o personagem puxa uma arma que ninguém viu o filme inteiro. Aham. Aí teve uma parte muito massa que teve uma luta em 2D, né? Quando ela puxa a armazinha falando isso em Matos dos Fantasmas. Lembrando um shot de 300 quando ele sai matando todo mundo em 2D assim, lateralmente muito massa. Pera de pênis Mas o recratero de clichê, né? De lado, tipo 300 sem câmera web. E no final a friendship is magic é uma amizade amizade mágica. Então, essa foi uma sequência de clichês. Eu tentei fazer uma sequência de politicamente correto também porque eu imaginei que esse filme sendo um produto dos seus tempos de hoje em dia, ele estaria lotado de coisas politicamente corretas e eu me surpreendi. Não tem tanto assim. Tem pouquinho até. Eu acho que eu já vi filmes que não tinham nenhuma proposta de ser filme pra agradar o público feminino que tinha bem mais politicamente correto. Esse filme, então, pra mim, não é um filme politicamente correto fora o fato de ser um gender bander, um gender swap. Uma parte que a gente não falou em direitinho é a parte da ação, a ação mesmo. No começo a ação foi muito boa mas eu acho que o ápice da ação do filme que é aquela quando todos os fantasmas estão dominando a cidade por inteiro eu sinceramente achei muito artificial aquela parte lá por um motivo assim meio simples. Realmente parecem que elas estão lutando contra uma parede verde. Ah, tá, tá, tá. Tipo Star Wars. Tipo Star Wars. Você realmente percebe que elas estão olhando pro nada, vago, que elas estão atirando pro nada, vago e o efeito especial dos fantasmas infelizmente não ajuda muito porque não é tão bom assim. E não é tão legal, né? Não é tão legal o efeito especial dos fantasmas. Pode ter feito algo diferente, não sei como eles fizeram efeitos especiais, mas não fica tão legal assim. O último fantasmão que eles enfrentam, né? Grandão, é muito legal, né? Também não achei que ficou muito legal pegar o logo do Ghostbusters e fazer de último grande fantasma, né? Eu achava... Não, não, achei que foi legal até isso aí porque evita de... Isso ficou legal, mas não ficou legal o desenho dele. É, evita de fazer o mesmo machinelo que aparece, né? Outra participação especial. Outra participação especial, a March Melo primeiro aparece. Agora sim, tipo... O que eu acho que... Eu não gostei das cenas de ação em geral foi porque ela tem um passo devagar, entendeu? Acho que é da própria maneira... Você tá tendo uma cena de ação e a Melissa McLaren que tá falando devagar, entendeu? O álbum do tipo... Precisa de velocidade, né? Precisa de velocidade, né? Mas eu não sei aí se é tanto escolher de direção ou se foi erro de atuação, não sei. Sei que no fim eu tive essa impressão, assim, de que as cenas de ação ficaram com um passo ruim, tá? E por isso que eu não gostei muito das cenas de ação, né? Mas esses filmes de ação geralmente não me agradam muito as cenas de ação mesmo que seja um filme de ação massa, né? Então eu não tenho muito o que falar aqui, salvo de mim especial desse filme. É mais um filme normal. Uma coisa que eu vou comentar assim também é que um outro clichê que eu achei legal uma piada que eles fizeram, né? É quando eles encontram um cara, né? Tem uma hora no filme que elas encontram um cara que não tá que fala meio estranho, assim fala sem sentido aí a Leslie Jones, né? Fala pra ele bem assim Você pode falar em inglês, por favor? Aí isso me lembrou de uma cena clássica do Samuel L. Jackson, né? Do Pulp Fiction, né? English, motherfucker! Achei massa assim, eu ri sozinho Não sei se for de propósito, né? Uma menção a Samuel L. Jackson mas eu ri Como eu falei já fizeram um dos carfaces lá, né? Pro Al Pacino Say hello to my little friend Esse filme vai se lembrar até hoje, cara disso E é o remake, né? É, acho que se eu fosse então fazer considerações finais O filme foi razoável como já falei durante a regraquia inteira é cenas engraçadas metade dos personagens e eu gostei principalmente do personagem do Chris do Chris Hemsworth e da Leslie Jones e da Julie, né? Julie Jillian E foram partes muito boas no filme essas três personagens pra mim não foram engraçadas e deu pra você o filme apontou legal com elas foi legal engançado nesse sentido e as partes ruins mesmo essa questão que eu falo de algumas piadas interpretadas que eu não vi muita graça e a ação também que pra mim ficou muito artificial se eu fosse falar assim o que eu achei do filme eu achei que é um filme bom e eu diria até mais se eu tivesse 12, 13 anos de idade talvez eu tivesse gostado bastante do filme inclusive eu poderia citar até que é razoavelmente tão bom quanto o primeiro porque não tem como a gente separar agora e falar que o primeiro Ghostbusters eu não considero o primeiro Ghostbusters como o supra-sumo da comédia de ação fantasmagórica na filme americano eu acho que tem ótimos efeitos pra época fazer aquela questão da gosma foi um filme muito bom então eu acho que esse filme não é tão bom quanto mas também não é muito ruim ele é bom um filme bom todo esse hate que o filme recebeu pra mim não tem puta justificativa e eu vou dizer que não tem justificativa por dois motivos se foram os fãs que estavam chateados porque não receberam o remake é triste mas um filme ele não é feito pra fãs não receberam a continuação mas um filme ele não é feito pra fãs o grande público não é fã de um filme os fãs são um grupo pequeno se você fizer um filme só pra fãs você vai ter aquelas famosas aqueles filmes que alguns gostam mas não dá dinheiro nenhum né ou a fã é e se não foram se todo esse hate não foi causado por fãs que não recebeu o que quiseram sim por pessoas que estavam chateadas com o politicamente correto do hoje em dia ah cara se as pessoas estão querendo criticar o politicamente correto e na crítica do politicamente correto elas acabam sendo tão infantis quanto aqueles que eles estão dizendo criticar eles estão se atenderrotando isso aí pra mim é quase que um exemplo explícito de hipocrisia então em nenhuma das duas situações pra mim eu vejo uma justificativa do porquê dizer que esse filme foi um filme extremamente ruim só porque é um filme com mulheres realmente não foi não foi pra mim em um momento algum torna o filme ruim eu tava na expectativa até de atuação ser ruim ou de a história não fazer sentido por causa disso e não vi nada a mudança na história pra sua personalidade e as mulheres não fez o filme ficar nem mais pior nem melhor foi um filme como qualquer outro como eu comentei aqui cheio de típicos clichês de filme de comédia e ação e de filme de super-herói que hoje em dia com clichês que você encontra em qualquer filme qualquer clichê que você encontra em qualquer filme não foi um filme especialmente cheio de politicamente correto só uma ou outra vez com menção a bullying e pronto e só então teve toda uma teve toda uma expectativa ruim gerada em cima desse filme por causa dessa polaridade que a gente tá sofrendo hoje em dia na internet que no fim das contas eu acho que não tem justificativa alguma então se você tava com medo de ver esse filme já já tá um pouco de tempo no cinema e tava com medo de ver porque ouviu muita gente falando mal não sinta medo vá ver o filme e é um filme como qualquer outro bem então eu gostei do filme adorei as personagens da Leslie Jones da Lourinha e a MacArthur pra mim ela foi um desperdício ela atuou muito bem só que foi com um personagem sem graça e no fim das contas é um filme bom um filme divertido e vale a pena ver inclusive principalmente se for criança vale a pena levar então é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo aqui de jogos clássicos com vocês com a participação especial de Mosco valeu aí gente obrigado por mais uma vez aí ouvir a gente falando a nossa opinião sobre filmes e na próxima vez eu vou tentar ver um filme que eu vou falar mal porque até agora eu só falei bem de filme né é verdade então é isso aí pessoal falou valeus